Eu namoro tudo bem com vocês, sabe? Namores! Eu tô namorando, vocês sabem? Tô namorando. Casa é correção. Tô fazendo coisa assim. História dela é correção. Né, gente? A gente conversa muito história dela. A gente conversa, sabe? Aí ela casou comigo. A gente começou no quarto do... A gente chegou lá. A gente saiu muito lá. Aí a gente saiu. Começou aqui. Tô namorando aqui. Tô namorando. E eu casei com ela. E a gente casou com ela, gente. Ela pediu namoro. Ela pediu namoro comigo aqui. Eu gostei muito, gente. Muito. A gente namorando, sabe? E a gente conversa muito, gente. Do sacreano. Do rito, do rito. A gente conversa muito com ela. Aí ela falou comigo. Ele mandou um ar pra mim. Do... Acredirado. Do sacreano. Acredirado. Nesse tempo. Ela mandou. Ela falou assim. Tô antes que ela mandou comigo. Aí eu... Sei, né? Aí eu falo com ela. Aí, beleza. Porque já imaginei como eu sou. Aí... Aí... Aí saiu um pouco com ela. Eu tô muito feliz. Eu já imaginei como eu sou. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Tô casada. A gente sabe. Eu sou nova agora. Eu sou nova. Ai... Ela pediu namoro. Eu gostei muito que ela pediu. E eu tô muito feliz. A gente conversa histórica. A gente conversa muito. Aí se conheceu. E a gente conheceu. E a gente conheceu. Meu nome é Vitória Braservada. Eu tenho 20 anos. Eu tô muito feliz. A gente conheceu. Com ela. A gente conheceu. Nunca não. Com ela. A gente acabou. Ela sou nova agora. Eu fiquei muito feliz. Que a gente acabou com ela. Ela é amor, né? Agora é saudável. Amor é tira. Tá? Você é muito melhor. Você é mulher linda. E que você quer. Mas não com a esposa. Que eu fiquei com ela. Tô muito feliz. A gente conheceu. Com cada um dela. É esse namoro. Que você comeu bastante. Tá namorando. Sou nova. Ó. Ó. Eu sou nova agora. Tô muito feliz que ela pediu namorando. Comendo bastante. Vou falar com ela. Tô. Não. Só com ela. E é isso. Amor. Que você comeu bastante. Com você. Tá namorando. Só nem aí. Eles se conheceu. no YouTube, no canal. É isso gente, eu tô imaginando, o que eu tô imaginando, o nome que ela vai chamar, tá? Amor de amor, tá? A gente conheceu você, quando a gente conheceu você do YouTube, a gente conversa muito histórias, conversamos muito com você, amor, te amo, tá? Eu sou nova, você casou comigo, eu tô muito feliz, eu te amo, tchau, falou.